Levantar de madrugada E a chaleira enfumaçada, chiando sobre o tisã Meu chimarrão é cevado, com muito jeito e carinho Por uma chinoca linda, que mora no meu ranchinho E a cada dia que passa, eu a vejo ainda mais bela E o amargo cê faz doce, servido pelas mãos dela E o amargo cê faz doce, servido pelas mãos dela Esses dois vícios que eu tenho, quem é gaúcho tem Prenda linda e chimarrão, nunca fez mal a ninguém Esses dois vícios que eu tenho, quem é gaúcho tem Prenda linda e chimarrão, nunca fez mal a ninguém Levantar de madrugada, pra tomar meu mate amargo É costume que eu herdei, a gente lá no meu pago Uma cuia de porongo, a bomba de ouro e prata Água pura, cristalina, colhida lá na cascada Erva buena cultivada, ali mesmo no rincão E a chaleira enfumaçada, cheando sobre o tizão Meu chimarrão é cevado, com muito jeito e carinho Por uma chinoca linda, que mora no meu ranchinho E a cada dia que passa, eu a vejo ainda mais bela E o amargo cê faz doce, servido pelas mãos dela E o amargo cê faz doce, servido pelas mãos dela Esses dois vícios que eu tenho, quem é gaúcho tem Prenda linda e chimarrão, nunca fez mal a ninguém